Acabei de chegar aqui no flete que eu estou hospedada Ai meu Deus, é muito engraçado, Deus me perdoe, por favor Ai, mas pagando bem que mal tem, né? Acabei de chegar do motel que eu entrei com o carro da arquidiocese Gente, juro, o padre me buscou aqui com o carro da arquidiocese Escrito arquidiocese para fazer um programinha comigo E nós entramos no motel com o carro da arquidiocese Será Deus que eu vou ser salva? Pelo amor de Deus Tomara que sim, né? Afinal, não sou só eu que erro